Vocês ainda me conhecem? Ainda tem alguém por aí? Primeiramente, eu tenho que me reapresentar porque faz um tempo que eu não gravo vídeo, não apareço por aqui, né, mesmo Tava passando por um momento bem estressante, na minha vida, no caso, ainda tô, né, minha vida pós au pair teve uma fase, assim, bem tensa E isso me deu uma bloqueada de vir aqui, de gravar, eu tive umas paradas de ansiedade bem intensa Então, enfim, eu vim aqui agora explicar com vocês o que que tá acontecendo, o que que aconteceu É que eu tive uma experiência não tão boa, não tão agradável assim e eu já vou explicar pra vocês qual é Bom, vamos começar pelo começo Eu voltei do meu intercâmbio de au pair depois de dois anos nos Estados Unidos em outubro do ano passado Estamos em abril, no começo de abril e eu voltei em outubro, no final de outubro mais precisamente Voltei, voltei pro Brasil, eu queria voltar pro Brasil com certeza depois dos dois anos pra ver minha família, ver todo mundo Depois desse tempo todo longe, eu tinha na minha cabeça que eu ia voltar Essa era a minha única opção, esse era o meu plano inicial Não me arrependo, continuaria sendo o meu plano de qualquer forma Porque eu tinha estabelecido que depois dos dois anos eu voltaria com certeza Mesmo que pra ir embora de novo depois Com a ideia de ficar aqui no Brasil no máximo seis meses Eu pretenderia partir para uma nova aventura, uma outra experiência em um outro lugar E ainda é meu plano Vou contar disso pra vocês daqui a pouco Eu tinha o visto J1 pros dois anos de au pair E ele é válido somente por dois anos Se você escolher ficar dois anos E depois disso ele é cancelado Ele acaba, acabou a validade desse visto Voltando pro Brasil, eu tinha o plano de tirar o visto de turista dos Estados Unidos Pra ter esse acesso quando eu quisesse Eu ainda tenho muitos amigos lá Tive uma vida lá, né, que eu sinto falta até hoje Mas enfim, meu namorado ainda está lá Então eu queria tirar o visto de turista pra poder voltar pros Estados Unidos mais vezes Fico um pouco irritada só de falar dessa história O primeiro passo foi tirar um novo passaporte Porque o meu passaporte era o antigo Que valia por cinco anos Ou seja, ele ia perder a validade em outubro ou novembro desse ano E como eu pretendia fazer uma coisa diferente Nos próximos meses Eu já queria tirar um novo passaporte Pra eu ter um passaporte que valesse por dez anos Então, esse é o meu novo passaporte Novinho, zerado E o meu visto de au pair estava aqui Ele foi cortado, furado, carimbado, acabou O próximo passo eu tiraria o visto de turista Do meu queridíssimo Estados Unidos Só que não está sendo tão fácil assim Engoli um pouco seco quando eu tive essa informação Mas sim, o meu visto de turista foi negado Eu tentei em março Exatamente no dia 15 Eu fiz todo o processo do visto de turista E é bem parecido com o processo do visto J1 Quando eu tirei Você vai lá, você entra no site do consulado Você preenche todo aquele documento chamado DS-160 Coloca todas as suas informações E aí você paga uma taxa de nada mais nada menos que 160 dólares Convertendo para o nosso real do Brasil brasileiro Eu paguei 608 reais Vou contar a experiência de como foi o meu visto negado Mas primeiro eu quero dar as minhas informações A minha situação aqui Porque eu sei que eles analisam cada caso isoladamente Cada caso é um caso Cada situação é uma E é analisada de forma individual Não tem como se basear pela entrevista de outra pessoa Pela experiência de outra pessoa E eu sabia disso Eu sabia que eu corria esse risco De depois de dois anos Quatro ou cinco meses Depois de ter voltado Tentar tirar o visto de novo Sem estar estudando aqui Exatamente porque Eu tenho planos de ir para outro lugar Por um tempo maior Queria mesmo ir para os Estados Unidos Para ver todo mundo Visitar e tal Ficar um tempinho E depois partir Para uma nova aventura Porém Não foi bem assim Eu acho que os Estados Unidos Querem que eu tenha um relacionamento A distância por mais tempo Enfim Fiz tudo isso Agendei O CASV Para o dia 14 de março E o consulado Para o dia 15 de março O CASV Para quem não sabe É o lugar que você vai lá E você vai botar sua digitais Vai tirar sua fotinha Ela vai colar um adesivinho aqui atrás E você vai estar liberado Para a entrevista A minha entrevista foi no dia seguinte É um pouco de nervoso Não adianta falar para ficar calma Para ficar zen, tranquila Good vibes É uma entrevista tensa E você tem sempre o risco de ser negado Você tem o risco de perder O investimento que você fez Que não é barato E eu sabia que o meu risco era um pouco maior Por toda essa situação que eu já me encontrava De ter voltado há pouco tempo Não está com uma vida estável aqui ainda Mas mesmo assim eu tentei arriscar Como a gente sabe Agora no meio do ano É o verão lá O verão começa em junho E vai até agosto Então eu queria ir no verão E ficar um tempinho lá Aquela vida que eu tinha Quando eu era ao pé No verão Morando na ilha Vocês viram aqui Quem não viu Vai olhar meus vídeos Era uma vida bem legal A gente nunca sabe Tem gente que é aprovado Não tendo nada aqui Não trabalhando Não estudando Não tendo renda Tem gente que é negado Trabalhando em uma grande empresa Por tantos anos Tendo família Tudo Enfim A gente nunca sabe Então eu falei Vou tentar O não já tenho Preenchi sozinha Porque eu fiz isso Da primeira vez Para fazer o meu visto de J1 E foi super tranquila A minha primeira experiência Com o visto Foi super tranquila Eu sei que Quando você está Num programa de intercâmbio Com uma agência Geralmente é mais seguro E o J1 também Dificilmente é negado Mas dessa vez Eu estava me cagando mesmo Até porque eu sabia Do risco que eu corria Dela me devolver Esse passaporte E falar Desculpa Se o visto foi negado E foi exatamente O que aconteceu Não foi uma experiência boa Cheguei lá Levei todos os documentos Eu não coloquei No formulário Que eu ia visitar Ninguém Que eu ia Visitar a família Que eu trabalhei Nada disso Coloquei que eu ia Visitar a Disney Uns 15 dias Na Disney Que era um lugar Que eu não tinha Ido realmente Quando eu fui ao pé E eu queria visitar Orlando E que eu ia Encontrar uma amiga Que ia comigo lá Eu não botei Em nenhum momento Que eu ia para a casa De alguém Não falei de namorado Não falei de nada disso Fui o mais Turista possível O meu pai No caso Seria o Custeador Da minha viagem Levei os documentos Bom Eu fui no consulado De Brasília Porque eu moro Em Goiânia E não tem Eu tive que pegar Um ônibus até lá Que dá umas 3 horas E como são em dias diferentes O casve foi um dia E o consulado Foi em outro Então eu tive que ficar No hotel O que é mais um gasto Mais o gasto do visto Então é um dinheirinho aí Que você investe E você perde E você fica muito chocado Quando isso acontece Dói no seu coração mesmo Eu cheguei lá Eu estava sozinha Eu estava bem nervosa Real Mas tentei Aparentar o mais calmo E tranquila possível A minha entrevista Estava marcada Para as 10h30 da manhã Então eu cheguei lá Em torno de umas 9h45 9h50 Peguei a fila Entrei Passei no detector De metais Toda aquela Burocracia E você chega Numa sala Como se fosse Uma recepção Ela pega o seu passaporte Pega a sua página Você tem que ter A página impressa É do DS-160 Só a página inicial Com o seu número E ela te manda Para a salinha E você fica lá esperando E aí quando chega O seu horário A moça vai E chama Todos que estão Nesse horário Para entrar na fila Dos guichês E ali começa o sofrimento Porque naquela fila Das cabines Você escuta Tudo que está acontecendo Você escuta A entrevista Você vê gente Sendo negada Gente saindo Chorando E você fica Mais nervosa Ainda Me mandou Para uma cabine Tinha um casal Nessa cabine E eu consegui Ouvir a entrevista Perguntaram Várias coisas Sobre faculdade Sobre trabalho Tudo isso Mas aprovaram Criam umas coisas Assim na nossa cabeça Que nem existem Mas a gente acha Que existem Porque cada caso É um Como eu falei No meu primeiro visto No J1 Eu lembro que A moça Tinha negado Uma velhinha Que estava na minha frente E aí eu fiquei Com o cu na mão Chegou a minha vez E a moça Foi bem seca Assim Ela estava bem séria Ela não me perguntou Muita coisa Ela não me pediu nada Eu só entreguei O passaporte Ela falou Bom dia Eu falei Bom dia E ela Me perguntou O seguinte Você já esteve Nos Estados Unidos Eu falei Que sim Ela me perguntou Quando você voltou Eu falei Outubro Ano passado E ela me fez Mais Algumas perguntas Umas três Ou quatro Perguntas Bem básicas A impressão Que eu tive Foi que Ela já Tinha a resposta Pelo meu formulário Eu acho que Já estava Pré-negado E a entrevista Foi só mesmo Para Tirar a dúvida Eu não sei se Mudaria Eu não sei Mas o que pareceu Para mim É que ela já tinha A resposta De que seria negado Independente da entrevista Essa pergunta De quando Eu tinha voltado Ela me perguntou O que eu trabalho Eu falei Que eu sou professora De inglês E eu realmente Sou professora De inglês Porém Não estou Trabalhando No momento O que eu tinha Colocado No meu formulário Tudo que você Colocar no seu Formulário Você tem que Falar Igual Não adianta Você colocar Uma coisa E falar outra Porque ela tem O formulário Ali E ela sabe E eu não poderia Falar que eu estou Trabalhando Como professora De inglês Porque Ela poderia Pedir Minha carteira De trabalho E aí Não tem Nada Assinado Ia ficar Bem complicado Para mim Então Fala a verdade Se tiver Que você vai ser Se for negado É porque Não era Para rolar Mesmo E depois Dessa pergunta Ela só Perguntou Você é casada Não Você tem Filhos Não E ela me Devolveu O passaporte Com um papelzinho Esse papel Maldito Que fala Que o seu visto Foi negado Você não está apta A entrar Nos Estados Unidos Tudo bom Que fala Que é de acordo Com os termos Da sessão 214B Que basicamente É o que eles falam Para todo mundo Pelo que eu pesquisei Eles alegam Que é isso Falta de vínculos Com o seu país De fato Eu não tenho Nada que me prenda Aqui na real Até porque Eu estou Planejando Ir para outro lugar Fazer uma outra coisa Em um outro país Por mais tempo Eu ia para os Estados Unidos Mesmo Para ficar Um tempinho Visitar Enfim Fiquei bem perdida Assim Tipo Cara Vou ter que mudar Os meus planos Que eu estava planejando Para um pouco depois Eu vou ter que adiantar Faz cinco meses Que eu voltei Então É Eu estou Quase Partindo Para uma nova aventura Que vocês vão saber Em breve Acompanhando esse canal Se você não é inscrito Se você caiu aqui De paraquedas Pode se inscrever Que terão coisas novas Acontecendo na minha vida É que esse período Ficou bem Parado Bem Tenso Que eu estava Bem perdida mesmo Resolvendo O que eu faria E Tendo que dar uma mudada Nos meus planos Porque As coisas Nem sempre São do jeito Que a gente planeja Do jeito Que a gente imagina E a gente Tem que aceitar Não é mesmo O mais difícil Que seja Então É isso Eu espero Que eu tenha compartilhado Um pouco Dessa minha experiência Trump não está De brincadeira Então assim Fica aí De dica Até para as meninas Que foram ao Pairs E que estão pensando Em tentar o visto De novo Para voltar Para os Estados Unidos Visitar Que seja Acompanhe cenas Dos próximos capítulos Aqui nesse canal Eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que tenha ajudado Alguém que está passando Pelo mesmo processo Comenta aqui no vídeo Se você já teve Seu visto negado Se você já tentou Mais uma vez Para me dar uma encorajada Um beijo Para vocês E até o próximo Tchau